Meu nome é Aline, eu tenho 31 anos, eu sou engenheira química. Eu tô indo pro Georgian College, em Toronto, fazer um curso de Global Business Management. A escolha da cidade foi minha, porém a ONU me indicou o college, me orientou, me passou várias opções de curso, de duração, junto com uma orientação pra um futuro PGWP. Então eles me orientaram a fazer um curso de dois anos. Eu tô indo com o meu marido, Luiz Gustavo. A gente tá muito ansioso por diversos motivos, né? É uma mudança muito, muito grande, mas a gente espera ter uma experiência totalmente diferente, né? Do que a gente tem aqui, conhecer novos lugares, novas pessoas, estudar. Eu indico, super indico a ONU. Foi uma orientação muito importante que eu recebi, principalmente focando o PGWP, né? As orientações que a ONU me deu, toda uma base por trás, até a preparação pro embarque, né? A mentoria, praticamente um mês de mentoria. São informações, assim, que a gente teria que descobrir chegando lá e a gente já tá indo com uma bagagem, né? Um preparo muito bom. Então super indico e pra quem quiser, é burocrático, não é fácil, mas se Deus quiser vai valer a pena.